Olá pessoal, sou Dantas do Servidor 1, Aliança Konoha, esse vídeo aqui é para quem está com dúvida como fazer recarga pelo boleto, você vai entrar no site certo, acho que todo mundo sabe, o site é esse né, vai clicar em recarregar aqui é o seguinte, se você clicar aqui em boa compra ou em boleto vai dar a mesma coisa, eu estou dizendo a vocês porque eu já fiz o teste aqui eu não sei se vai para o mesmo local, mas vamos lá, boa compra ou boleto vai para a mesma página, eu vou colocar boa compra então você vai colocar seu servidor e automaticamente seu nick vai aparecer aqui, ele vai escolher o valor continuar se aparecer alguma coisa lá em cima do navegador, lá em cima do lado direito você tem que prestar atenção que tem alguma coisa no seu navegador bloqueando a próxima etapa certo, se estiver bloqueando você vai lá em cima e permite e autoriza, certo bom, aqui o meu está normal, ele vai enviar boleto se não tiver boleto aqui, você vem aqui e clica certo, seleciona o boleto aqui ó, valor do PD de 5 reais taxa de conveniência 1,50 vai sair 6,50, 6 reais certo, 6 reais e 50 centavos prazo de entrega, um dia útil 24 horas então você vai clicar aqui você vai colocar o e-mail aqui e aqui o e-mail seu, válido e depois clique em continuar eu vou colocar os e-mails e vou clicar em continuar por último, você vai clicar em finalizar a compra ah, sim, o nome, né o nome que vai aparecer no boleto, certo eu vou colocar aqui jorge gutenberg harrison bom finalizou aqui o boleto, se você quiser imprimir, você imprime aqui ou baixa o boleto pra poder imprimir em uma lan house ou em alguma loja, né que faça isso se você não tiver impressora, certo leva no pendrive e imprime tá vendo, tudo certinho 6,50 aquele valor o nome que eu coloquei cadê meu nome aqui, meu deus oh, cadê eita aqui jorge gutenberg harrison sacado, sacado quem vai pagar bom, tá aí bom jogo pra vocês até a próxima bom, bom, bom o